Qual é o melhor horário para dormir? Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Diário do Sono. Hoje nós vamos responder uma pergunta que há muito tempo é polêmica aqui na internet. Qual é o melhor horário para dormir? E antes de responder, nós vamos fazer uma enquete com vocês. Qual é o melhor horário para dormir? Vamos lá! Então, alternativa A, as 20 horas e acordar às 4 da manhã. Alternativa B, dormir às 21 horas e acordar às 7 da manhã. Alternativa C, ir dormir às 22 e acordar às 6 da manhã. Ou alternativa D, ir dormir às 23 e acordar às 8. E ainda a alternativa E, ir dormir meia-noite e acordar às 7 da manhã. Vamos ver! E a resposta é... Nenhuma das alternativas acima e todas as alternativas acima também. A primeira coisa que você precisa saber hoje e se lembrar sempre é cada pessoa tem um organismo diferente que tem o seu próprio ritmo. Nós vemos um movimento muito comum, principalmente nas redes sociais, de trazer várias regras que muitas vezes não servem para todo mundo. Um livro que ficou bastante popular é o Milagre da Manhã, que traz uma rotina para ser feita todas as manhãs e que vai revolucionar a sua vida. De fato, tem muitos hábitos interessantes ali. E ter uma rotina especialmente pela manhã ajuda muito. Porém, nem sempre aqueles hábitos vão despertar o melhor em cada um. Mas esse nem é o problema central do livro. O grande problema é o horário que ele traz como ideal para todo mundo. Acordar às 5 da manhã. E olha só a armadilha. Você já ouviu o ditado, Deus ajuda quem cedo madruga? Talvez já ouviu também que levantar cedo é sinônimo de esforço, de gente trabalhadora. E que acordar tarde é coisa de gente folgada, preguiçosa. E aí vem o livro e diz que se você começar a acordar às 5 da manhã, a sua vida vai mudar completamente. Olha a Arapuca montadinha aí para te capturar. Acontece que nem todo mundo vai se beneficiar de acordar às 5 da manhã por causa de um negócio, um trem, uma coisa. Mais especificamente, uma estrutura no cérebro que se chama núcleo supraquiasmático. Ele é o nosso relógio biológico. Mas como assim relógio biológico? Tem um relógio dentro de mim? Então, é por aí. Esse núcleo recebe informações dos olhos dizendo se é dia ou se é noite. Se é dia é para ficar acordado. E se é noite é para dormir. Dessa forma, depois de anoitecer, o corpo começa a se preparar para dormir. Mas é como se cada relógio desse esse aviso num horário diferente. Para algumas pessoas, ele começa a avisar para dormir às 20 horas. Para outras, às 21. Para outras, às 22. Outros, às 1 da manhã. E isso faz com que na espécie humana nós tenhamos uma grande variedade de horários em que o nosso organismo está se preparando para dormir. As pessoas que dormem mais cedo são as matutinas, ou as que dormem com as galinhas. As que dormem mais tarde são as vespertinas, ou as corujas. E as que se adaptam ali no meio são as intermediárias. Aí você pode pensar em outro animal que você goste, qualquer escolher para você. Então, mais uma vez. Matutinas, vespertinas e intermediárias. Quando vai chegando a hora que o nosso relógio biológico está se preparando para nos levar para dormir, os motores do sono vão entrando em ação. A melatonina vai sendo liberada. A adenosina, que é uma substância que vai sendo acumulada no cérebro na medida em que a gente está acordado, já está numa concentração mais alta e aí a gente pega no sono. E não para por aí. O corpo faz um monte de processos quando a gente dorme. Ele limpa a adenosina e seleciona as memórias que nós vamos guardar no sono mais profundo, vai ajudando a gente a organizar as emoções do sono REM e vai passando por vários desses estágios durante a noite. Na primeira metade da noite, o sono fica mais profundo e na segunda metade, mais superficial, com mais sono REM. Mas por que nós estamos falando disso tudo? Se o seu sono vem mais cedo, então o seu organismo está preparado para fazer tudo isso mais cedo, desde o pegar no sono até passar por todas essas fases. Se o seu sono vem mais tarde, então ele está preparado para fazer tudo isso mais tarde também, inclusive passar pelas fases do sono. Quando alguém tem um relógio biológico mais vespertino, ou seja, quando o sono vem mais tarde, todo o organismo dela está regulado para alimentação, hora do dia em que tem mais energia, atividade física e, claro, sono também. Aí imagina uma pessoa vespertina, que o sono dela vem por volta de meia-noite e ela está acostumada a acordar lá para as sete da manhã. E ela vai ler esse livro, O Milagre da Manhã. Ouve um reels ali no Instagram, de um minuto e meio, dizendo que ela precisa acordar às cinco da manhã. O que você acha que vai acontecer? Alternativa A. Ela vai acordar super feliz, bem disposta e pronta para mudar sua vida para sempre. Alternativa B. Ela vai dormir no mesmo horário e acabar dormindo pouco, porque está acordando mais cedo. Ou alternativa C. Ela vai tentar dormir mais cedo e vai ficar rolando de um lado para o outro, sem conseguir pegar no sono e desenvolver o quadro de insônia. A resposta é provavelmente não vai ser alternativa A. Mas Renê, eu era essa pessoa e deu certo para mim. Bom, que bom que deu certo para você. Talvez você esteja naquele ponto mais intermediário, mas isso não significa que a regra serve para todo mundo. Algumas pessoas podem desenvolver quadros de insônia por causa de regra, sim. É muito sério. Aí você pensa bem, se meu corpo está acostumado a acordar às oito e eu acordo às cinco, meu organismo está no meio do sono REM e eu vou acordar cansado e começo a desorganizar o meu relógio biológico. Nós precisamos conhecer o nosso cronotipo, ou seja, qual é o tipo de horário preferido que o nosso organismo mais gosta. Nós somos mais matutinos, mais vespertinos ou mais intermediários. Mas isso significa que eu não posso me adaptar a outros horários? Pode. Não é 100%, mas pode. Algumas pessoas precisam mudar seus horários por causa de compromissos, de trabalho, podem fazer ajustes para conseguir dormir em horários diferentes. Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Se você quer ver um próximo vídeo, um teste para identificar qual é o seu cronotipo, comenta aqui embaixo. Quero o teste do cronotipo. Se nós tivermos vários comentários, vamos trazer aqui para vocês. E nós fazemos isso porque fazer você dormir bem é tudo de bom para nós.